Quando duas pessoas se amam de verdade, não há distância que separe, não há fofotas que acabem com o verdadeiro amor. Fiz uma jangada pra gente fugir, pra bem longe daqui, onde tudo e todos querem destruir, o amor que senti escorri, sua mãe não quer, seu pai não deixa, a gente se vê, mas tenho certeza, certeza. Nada vai destruir o amor que sinto por ti, você mora no centro, eu moro no gueto, entre nossa família existe o preconceito, preconceito, só existe o jeito pra gente se amar e faz. Quarta-feira, três horas da manhã, pule a janela, corre pro farol que seu amor te esperará. Pra fugir, pra fugir, pra fugir, vamos navegar, eu disse vamos navegar. Vamos navegar, vamos navegar. Vamos navegar, vamos navegar. Vamos navegar, uma ilha descenda, a gente vai sumar. Vamos navegar, vamos navegar. Um dia, 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 um dia I love you, baby